Música 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 João! Parabéns da velha guarda, não é o João? Meu amigo, o que eu tive? Quinta que eu tive, eu não acho que eu tive, falei pra galera ali com a tênis Olha o próximo emprego lá aí A empresa, a empresa Não sei se eu tiver, a empresa A empresa, a empresa, a empresa Vá, a empresa Vá, a coisa que ela queria, sabe? Vá, a coisa que eu tive, não é? Vá, a coisa que eu tive, não é? Olha o praia, fica o empatão, fica o empatão Vá, fica o empatão Não, 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 não Olha o empatão A gente tem que vir que eu não, não, não Música 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.